Realmente é um passo a frente, nós continuamos olhando para o futuro, olhando para o nosso grande mercado de cafés através da conexão entre o produtor e o consumidor e aí recebemos esse convite de um shopping de São Paulo para instalar a nossa cafeteria aqui, isso veio da experiência que o próprio gestor teve ao conhecer a cafeteria do Cerrado aqui, ficou muito bem impressionado, ficou muito interessado em que a gente leve essa experiência nossa de ligação do produtor que gerou o café ao consumidor, a experiência de diversos métodos de extração, de se sentar e ter um tempo para se degustar um café, ele adorou o que viu aqui e nos levou um convite a continuarmos a experiência daqui lá em São Paulo. Eu tenho uma esperança muito grande que vai ser um grande sucesso, a gente é reconhecido como produtores de cafés especiais, essa ligação com o consumidor é sempre muito bem-vindo, sempre que a gente põe um café nosso para ser degustado por uma pessoa até que só toma café com açúcar, por exemplo, e ele toma aquela experiência do café sem açúcar e ele fala, opa, mas esse café realmente não precisa de açúcar, é aquela explosão de sabor que acontece com o consumidor e ele fala, isso realmente é diferente. Eu acho que essas experiências é que vão na minha cabeça ter muito sucesso, ter uma pega muito forte lá em São Paulo. A gente começa, a nossa abertura da loja vai ser dia 6 de dezembro e eu espero que seja a primeira de muitas que irão acontecer depois. Só título, recado de informação, o nome do shopping que vai receber a Cafeteria do Cerrado. Esse primeiro é o Shopping Jardim Sul instalado no Morumbi, é um shopping de tamanho médio, mas com a parte de entretenimento muito forte e um shopping de permanência. As pessoas que moram no entorno do Morumbi frequentam praticamente duas vezes e meia por mês estão no shopping, então está uma característica de um shopping mais família, mais fechado, mais permanência. O senhor quer que com relação a comercialização, a cafeteria terá tranquilidade de ter tendências locais ou ela vai seguir a mesma tendência aqui de patrocínio da cafeteria matriz? Não, eles inclusive nos pediram que tivesse o pão de queijo mineiro, que tivesse o queijo mineiro, que tivesse a característica da nossa região. A gente não pode perder isso. A gente não quer massificar a nossa cafeteria para ser uma igual às que tem em São Paulo. A gente quer trazer o sabor, a nuances da nossa região lá para o consumidor paulista. Eles, toda vez que vem a Minas, a primeira coisa que eles admiram é o nosso pão de queijo, o sabor da comida mineira. A gente precisa levar isso para eles. E principalmente o sabor do café, que nós aqui sabemos produzir como ninguém no mundo. Então eu acho que essa experiência é o que o shopping deseja e o que a gente vai fazer. A ideia é levar o que acontece aqui já na matriz para a cidade de São Paulo e logicamente com os eventos dos cafés especiais. Principalmente a valorização do produtor. Esse evento mensal que a gente tem de lançar um café de um produtor, isso deverá ser feito lá em São Paulo também na cafeteria com, sei lá, um autógrafo do produtor nos cafés comprados naquele dia, do lançamento. Fazer uma promoção no sentido de aqui é a casa do produtor ligada ao consumidor. Esse é o monte que a Expocassé prega ao longo do mundo todo. A rastrabilidade, a origem do café ser preservada desde a hora que chega na cooperativa até chegar na xícara do consumidor.